Olá a todos, como estão indo? Meu nome é Sofia, e hoje vou lhes dizer toda a verdade sobre este produto. Portanto, fiquem atentos até o final deste vídeo, porque preciso dar-lhes um aviso muito importante para que você não seja enganado. Realmente pessoal, este produto está fazendo muito sucesso no mercado, e chamou a atenção de várias pessoas. No site oficial, podemos encontrar depoimentos de clientes, que realmente tiveram ótimos resultados. Em várias redes sociais, você pode ler sobre os resultados de várias pessoas que usaram este produto. E a verdade, é que este produto realmente funciona para muitas pessoas, e também funcionará para você. Portanto, você pode confiar neste produto, e melhor, você também pode ter ótimos resultados, levando a sério, e aplicando todos os dias, tudo o que este produto promete. Mas o grande aviso é, tenha muito cuidado com o site do qual você vai comprar este produto, porque ele só é vendido em seu site oficial. E tenha em mente que apenas produto original lhe dará resultados, e esse só é vendido no site oficial. Para ajudá-lo, deixei o link para o site oficial na descrição deste vídeo, e fixado no primeiro comentário. Quando terminar de assistir a este vídeo, clique no link abaixo, e tire suas próprias conclusões. Mas antes, gostaria de lhe dar um último aviso. Você precisa saber que cada pessoa responde de maneira diferente, digo isto, para que você comece com o pé direito, com foco e determinação. Usando o produto original, e colocando em prática todos os dias, você vai acelerar ainda mais seus resultados. Este produto tem uma garantia especial oferecida pelo produtor. Portanto, você recebe um reembolso total dentro do prazo determinado, caso não goste do produto. É importante repetir novamente, que você precisa levá-lo a sério todos os dias, e com certeza, desde que você o siga seriamente. Você vai... Então é isso, e lembre-se, você só pode comprar o produto original, no site oficial que deixei aqui abaixo na descrição deste vídeo, e no primeiro comentário fixado. Agora faça sua parte. Lembre-se de ter em mente, que seus resultados serão muito diferentes dos de qualquer outra pessoa, porque todos agem de uma maneira diferente. Espero realmente que este vídeo tenha ajudado. Volte aqui nos comentários mais tarde, e nos conte sobre seus resultados. Foi um prazer ajudar você. Cuidem-se todos, e até o próximo vídeo.